Tá, então vamos passar para o terceiro elemento, que são actions ou command pattern, o padrão de comando. Então vamos lá, actions ou command pattern, então o que ele determina? Ele determina que um comando vai ter as actions, ela vai ter uma única responsabilidade e ela vai executar. Ela tem uma única responsabilidade de executar uma ação, é uma ação. Uma action, certo? E ela é bem mais simples que toda essa parafernada aqui. Normalmente ela é o que? Ela recebe todos os dados que ela vai pedir assim, ah, beleza, você quer que eu execute essa ação, eu preciso dessas informações. E segue o jogo, segue o baile, tá? Então como é que a gente implementa isso aqui dentro? Sim, eu não estou mostrando. E que de coração é o que eu gosto mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe e eu vou dar o nome do que? Create user. Você pode criar um padrão no teu projeto, você pode vir aqui e criar uma classe chamada action, que ela vai ser uma interface. E que ela vai ter uma ação static function. Você pode dar o nome de execute, você pode dar o nome do que você quiser, tá? Aqui você implementa uma ação simplesmente para forçar o mesmo nome de assinatura em tudo, tá? E o que você vai fazer aqui? Você vai executar com os argumentos que você receber aqui, tá bom? Beleza? Para ficar, para ficar, assim, para você quiser uma assinatura para poder forçar as coisas mesmo, o que você pode fazer? Você pode usar um DTO junto com uma interface e aí você sempre pede, ah, eu preciso que ele receba sempre um DTO, ou seja, um conjunto de dados para poder eu conseguir trabalhar. Você pode fazer isso. Ou simplesmente você deixa os argumentos que vier aqui. Então eu vou pegar os argumentos. Na verdade, eu nem gosto disso aqui. Não, 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 não vou forçar nada não. Não, não vou deixar nada complexo por agora não. Vou tirar essa interface daqui, deixar por aqui. Eu vou ter um static e vai ter um string name e string email. E vai retornar o user. E o que ele vai fazer? Ele vai criar, eu vou lá no meu service, vou fazer essa parada aqui. Na verdade, o controlador. O que ele vai ser compact, nome e e-mail e está tudo certo. Então eu criei o usuário. Então aqui no meu, o que eu posso fazer? Agora eu venho aqui no meu store, eu vou create user, execute, spread, request only name e e-mail. Isso aqui. Vamos rodar o meu post lá, meu user controller test de novo. Olha lá, continua funcionando. Eu gosto mais de utilizar ações, porque elas representam uma única coisa e... Deixa eu voltar... Deixa eu colocar os dois aqui, um debaixo do outro. Tá? E o mais legal. O nome dela, o nome da ação, ela me diz exatamente o que ela faz. Entendeu? Ela me diz exatamente o que ela faz. Então se eu bater o olho aqui, eu sei que esse cara está criando um usuário. Beleza? Por exemplo, se eu fosse colocar esse cara aqui, criar mensalidade junto, eu daria um outro nome. Não só criar um usuário. Eu colocaria... Matricular aluno. Porque daí eu já tenho a noção de que eu tenho que criar o usuário. Como é que eu falo matricular? Nossa. Translate. Enroll. É. Matricular. Enroll. Exatamente. Eu daria o nome do quê? De Enroll Student, por exemplo. Enroll Student. Rename File. E aqui vai ser Enroll Student. Eu daria esse nome, né? Ou seja, matricular aluno para você bater o olho e falar Cara, isso aqui cuida do processo de matrícula do meu aluno. Sim, Alex, seria o mesmo de casos de uso. Uma ação, caso de uso. Eu acho ele muito mais... E é muito mais fácil de dar manutenção, porque se você cair dentro desse serviço, aí você... Caramba, serviço, create, beleza. Aí aqui você vai ter uma linguiceira de um monte de função, de diabo. Entendeu? Porque você poderia vir aqui também e mudar esse cara para Enroll Student, já que você está matriculando ele, né? Então você tem o seu serviço, só que não é tão necessariamente um serviço de usuário, porque ele vai envolver mais elementos. Então eu gosto muito mais de trabalhar com ações, beleza? Eu acho que eu nem fico muito mais claro o meu sistema, muito mais fácil de dar manutenção, né? E eu entro nesse cara e eu tenho tudo que ele executa. Numa ação só, se eu tiver necessidade aqui de ter outras funções de ajuda, eu posso ter. Mas esses caras aqui me ajudam demais, beleza? Então, Victor, eu só criaria... E normalmente eu só crio uma ação quando o meu controller necessita... Quando essa ação aqui necessita ser utilizada por outros lugares. Se eu tenho só um CRUD, que ele faz só o CRUD e somente o CRUD, nem ação eu crio. Eu gosto de criar ações quando eu tenho pedaços de código que eu preciso de muito mais atenção. Por exemplo, e se esse cara aqui ser um bagulho muito complexo e que daí eu preciso ir com o Clean Code, eu preciso tirar pedaços do meu código, separando em pequenas funções, para eu poder entender melhor do que está acontecendo. Então, quando eu começo a partir para esse princípio, eu já começo a extrair para actions. Tá? Beleza? Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração por você ter assistido mais esse vídeo e convidar você para poder assinar o canal Pinguim do Laravel, também deixar seu like e comporte lá com todas as pessoas que você conhece, que pode se aproveitar desse conteúdo aqui do canal. E sim, se você não conhece, também temos uma escola online chamada Pinguim Academy que ensina com muito mais detalhes Laravel e todo o seu ecossistema. Então, venha fazer parte desse universo junto comigo. Tá bom? Grande abraço!